Bom dia, gente! Bom dia? Hoje é bom dia! Bom dia! Gente, é, a gente fez essa introdução duas vezes, só que o Luque percebeu que eu não tava gravando. Ai, cheguei na academia agora, gente. Mais um dia, mais um vlog, mais um treino, né, gente? A gente tem que manter... Ai, caindo já, manter a rotina fitness. Gente, tá bem nublado hoje, tá claro, mas olha esse céu. Nublado, acho que vai... Sei lá. Tá com vento, ó, parado aí. Tá ventando, então acho que vai chover. Se chover, eu não vou reclamar, eu trabalho hoje bem nesse windy. É, se chover e... Ai, não! Eu acho que vai... Quando chove, tem que fechar a piscina de fora e rotacionar só na piscina de dentro. E pra gente, pros sobovidos, é ótimo. Então, não vou reclamar, gente. Partiu treinar, porque eu estou tentando ser muito fitness. Saindo da academia agora. E eu esqueci de mostrar pra vocês, mas agora eu tenho uma nova garrafinha de água. Quem viu o vlog que eu quebrei minha garrafinha de água, é... Eu tive que ir comprar outra. Gente, essa é a minha nova garrafinha de água, é da Contigo. Eu tô gostando muito dela. E ela é 500, sei lá, a quinta aqui é com a quantidade. 500 M e 600, sei lá. É, por aí, 20 ós. 600 ml. Vai ter o primeiro burrito com os tomatinhos que a gente tem no quintal. A carne já tá aqui. Gordiço de burrito. Sour cream. Pronto, gente. Burrito com os tomatinhos do quintal. Gente, eu nem falei nada, né, que tava vindo pro trabalho. Eu tô... Muito esquecida. Mas eu tô no trabalho já. Inclusive, estou numa intervalo, tô indo comprar comida. Gente, hoje não é que eu esqueci de fazer a marmita, mas eu almocei bastante antes de sair de casa. Ih, deu fome, gente. Deu muita fome. Eu tô com fome, então eu tô indo comprar comida. E eu vou naquele meu restaurante preferido, que eu até postei uma foto no Instagram. No Firehouse Subs. Então, vou mostrar pra vocês, gente. É muito gostoso. Gente, esse local que eu vim comprar comida, gente, sério, eu amo esse local. Muito bom. Ó, gente, a gente tem que proteger quem a gente ama. Tá aqui, ó, meu sanduíche protegido. Gente, já tô de volta aqui, ó. Tô com meu sanduíche, assinei o carro ali. E é que eles têm essa área, que é aqui fora. Que é umas mesinhas, é tipo, pra comer mesmo. E eu vou mostrar pra vocês. É tão lindo. Eu tô... Numa intervalo, eu tô comendo aqui. Ó, gente, aqui é uma área que tem aqui do trabalho. E tem essas mesas aqui. Eu tô com meu sanduíche. Olha como ele é lindo, gente. Olha aqui dentro. Pedi um lard, porque, senhor amado, estou com fome. Mas é isso. Minha chave, que disseram que é uma bola pra mim, é um panda. E é isso. Comer. Como eu pedi o lard, o mais largo, eu tô levando aqui, ó. Igual eu levo um filho, gente. Porque eu vou terminar de comer mais tarde. É... Tô muito... Fiquei... Nossa, esse sanduíche é muito bom, gente, sério. Mas eu não aguento comer um todo, assim, de uma vez. É... Comi uma parte agora e outra vou comer no meu outro intervalo. Gente, eu tô aqui no trabalho. A festa de hoje, olha, tem até... Gente, olha, eu trabalho pra esses dois. Hello. Who is this going to? Hola! My channel. Your channel? Yeah. Hello, como é esta? Hola! Get off of me! Hola, como é esta? Hey, é seu birthday. Yeah, é isso. Oh, that was really nice of you, guys. Feliz cumpleaños! Ah! Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños! É o meu birthday today, ok? Sim, é isso. É isso. Eu estou 14 hoje. Você não está 14. 17. Ad me no Snapchat. Clay, Clay, MC, LP. Shut up. Clay, MC, C-L-A-Y, MC, LP, N. Ok, eu vou... Oi, guys! Be famous! Bye! Sim, eu quero be famous after this. Bye! Vou lá no TikTok. Gente, a festa está rolando solta e o melhor é o DJ, gente. Ele é muito, gente boa. Gente, ai, está tudo molhado. Eu não sei se vocês vão conseguir me ver, mas eu estou saindo agora do trabalho. Foi um dia tão legal, mas eu vou estar molhado. Fui, brinquei um pouquinho depois do trabalho. E eu estacionei bem aqui, gente. Eu sou a única estacionada aqui. Olha essa mata. Todo mundo estacionou pra ali, ó. Mas eu não gosto de estacionar perto de outras pessoas, porque odeio o estacionamento. Parece que todo mundo anda distraído do estacionamento. Mas é isso. Estou indo pra casa, graças a Deus. É, gente. Hoje amanhã chegou chovendo. Ainda está escuro, então... Fica mais com preguiça ainda, sabe? De ir pro trabalho. E é isso. Faça chuva, faça sol. A gente tem que ir, né? Gente, repara nessa manhã. Assustadora. Meus joguinhos estão aqui, todos molhados, porque está chovendo. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Gente, já estão no carro. Partiu. E... Ai, pra ir. Ia trabalhar nessa manhã chuvosa. Gente, repara esse dia no trabalho. Só chuva. Gente, olha a situação pra sair do trabalho hoje. Muito tensa. Não para de chover. Baby, let's go. Gente, sério. Só chuva o dia todo. Stop running, baby. O Luke correndo aqui também. Ai, que vida. E eu doente. Pronto, gente. Já estamos no carro. Quentinho. O Luke está aqui. Eu botei minha blusa. Gente, está frio hoje. Está fazendo 72 Fahrenheit. Então, é tipo uns 22, 23 graus. Na chuva ainda. Está chovendo um pouquinho mais. E a gente tem que ir no supermercado agora. Fazer comprinhas. Gente, mais um dia aqui no Walmart. E... Ih, o Luke já está vendo casaquinhas. Gente, olha. O frio está chegando. E... Já estou de novo com essa blusinha preta, gente. Porque o frio chegou chegando. Na verdade, ainda não é nem frio, né? Mas porque está chovendo. Diga oi, baby. Você não vai dizer oi. Oi. Gente do céu. Olha isso daqui. Caramba. É queijo com bacon. É cada livramento. Cada coisa que a gente tem que se livrar, gente. Pelo amor de Deus. Gente, a gente está apagando as coisas aqui. E vejamos que a gente não... A gente não conseguiu se livrar, gente. Está com uma cara muito boa. Gente, sabe quando você já está no caixa e você lembra que você não pegou alguma coisa? Eu acabei de lembrar que eu não tinha pego isso daqui, ó. Que é o meu tempero de limão. E eu vou fazer... Frango cozido. Então eu preciso dele. Porque... Limão no frango cozido é muito bom. A cara do Luke. Esperando pelo tempero. Faltava só isso, gente. As compras já estão aqui. Eu vou mostrar em casa. E é isso. Ainda está chovendo. O Luke foi pegar o carro. Estou aqui. Hoje compras esperando o Luke pegar o carro, gente. Porque... Eu deixo muito lente. E a gente não quer que algumas coisas molhem, sabe? Mas é isso. Gente, olha como isso tem uma cara... O meu caro é muito boa. Quando você sai do trabalho morto de fome... Oh, meu Deus. Isso é muito bom. Gente, vocês têm esse amor também? Até num dia chuvoso, ela vem me receber. Oh, meu Deus. O céu, que linda. Ó, gente. Segue chovendo. Só chuva. Ó. É muito linda, né? Ó, gente. Como a gente resolveu comer aquele queijo que a gente comprou. Com bolachinha. Isso me lembra tanto a Luana. Eu fazia muito isso com ela, só que com cream cheese, quando a gente era burrito gordinho. Já vai rolar um burrito aqui. Uns tomatezinhos. Esse tomate aqui é da loja. A gente vai ver se tem tomate de casa. É... E vai misturar isso aqui também, gente, nos burritos. Porque é muito gostoso. E burrito, né? E com aquele tempero especial, né? Que eu mostrei pra vocês. Esse daqui. Ó, gente. Eu tô aqui com frango. E eu vou fazer frango cozido. Vou temperar ele agora com isso daqui, ó. E vou colocar no fogo. Ó, gente. Aqui eu tô com as comprinhas que a gente fez. Tem batata, tem cenoura, tem cebola. Tem... Sei lá. Cotonete. Tem sabonete líquido. Tem... Não, não. Pessoa barba, gelato. Então lá. Aqui tem aqueles negocinhos de limpar o dente. Posta de dente. Tem meu condicionador da Ossi, que tava acabando. Tem maçã. E tem outras coisas aí mais, mas é... A gente já abriu. A gente comprou esse frango, que é o que eu vou fazer. E compramos isso, essas outras coisas. Depois de almoçar, olha o que vai ser nossa sobremesa. Isso é melão. Melão. Um tipo diferente de melão. Mais é melão. Ah, 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 ah! Gente, enquanto a gente cozinha, olha, tem caramelo com maçã. Ó, gente, já deixei fritando bem o frango, eu vou mostrar pra vocês como tá ficando, aí eu vou adicionar os temperos agora. Ó, gente, assim como a carne, eu deixo meio que fritando no caldinho que vai soltando Pra poder adicionar um pouquinho mais de água e os temperos Pronto, gente, fechei a panela de pressão Parece muita coisa, mas daqui uns 10 minutos eu abro Daqui uns 10, 15 minutos aí eu tiro o que tiver cozido e deixo cozinhando o que ainda precisa cozinhar Eu gosto de tá tudo muito junto porque daí o caldo fica mais grosso Bom, gente, enquanto o frango tá no forno eu vou dar uma geral nessa cozinha Porque eu vou ter que esperar aqui na cozinha de qualquer jeito E eu faço que eu tô muito cansada, gente, muito cansada mesmo Ontem e hoje no trabalho foram bem pesadas, eu não tive tempo pra nada Então vou dar uma ajeitada na cozinha enquanto eu espero Porque, sério, eu não queria fazer nada, mas é a vida Então vou dar uma ajeitada na cozinha Gente, pronto, cozinha já está limpa Agora tô esperando meu frango ficar pronto E eu vou ter que lavar meu cabelo hoje, gente, tá sujo Eu tive que molhar meu cabelo na piscina hoje, mas tudo bem Tudo bem E é isso, gente, o franguinho tá quase pronto, graças a Deus E acho que de comida é só isso que eu vou fazer hoje Ó, gente, eu tirei o frango porque o frango já tá cozido E tô deixando aqui os temperos cozinharem sem o frango E depois eu misturo tudo de novo Tá pronta, acabei de desligar o fogo O frango bem molinho, do jeito que eu gosto Batatinha bem cozida, cenoura bem molinha E é isso, gente, meu frango cozido está pronto Gente, eu confesso que eu já comi horrores hoje Mas eu vou comer um pouquinho Porque um caldinho quente e o franguinho, vegetais Quando você tá um pouquinho doente, eu acho muito bom Eu me sinto muito melhor E é isso, gente, eu vou comer o meu frango Porque ficou muito gostoso Gente, eu já estou pronta pra dormir Tive que lavar meu cabelo porque Eu molhei no trabalho e tava aqui preparando minha garrafinha de água Porque eu gosto de ter minha garrafinha de água perto da cama, sabe? Eu não sei como vocês são, mas Tá bebendo um pouco agora, tá bem geladinha É, eu gosto de ter ela perto Porque eu tenho amanhecido tossindo Amanhecido não, tenho acordado no meio da noite tossindo E é só a água que faz com que eu pare de tossir E é isso, gente, já estou pronta pra dormir Tentando ver se eu deixo meu cabelo na toalha Pra ver se tira um pouco o excesso Não quero que eu passei cegador agora, gente Tô cansada, só quero ir dormir mesmo Mas é isso, gente Ai, tomadinha banho e comi água Vou dormir assistindo de Jane the Virgin E é isso, gente, vou encerrar a vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo É deixem muito like, gente É muito importante pro crescimento do canal o like no vídeo E é isso, gente Um beijo e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!